E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. Aproveitando que ultimamente tem feito um caô absurdo aqui no Rio de Janeiro, temperatura altíssima. Bem parece que a gente está se aproximando do Tô Tô. Sim, estamos já bem perto. Então, entendendo que no caô a gente vai consumir mais sorvete, picolé, água, refrigerante, suco, a gente trouxe uma opção aqui muito limitada. Sim, e aproveitando também para estar comemorando os 100 anos de Guaraná Antártica. Então, a gente trouxe uma opção aqui que diz que foi feito com o melhor do Brasil. Então parece que cada região do Brasil recebeu o Guaraná Antártica com uma fruta saborizada junto. E aqui a gente está com o de acerola. Sim. Como você acha que a acerola é realmente mais consumida aqui no Brasil? Falei errado. No Brasil não. No Rio de Janeiro? Ah, sim. Eu sou apaixonada em acerola. Eu também. Eu sou viciada. Eu adoro acerola. A acerola laranja para mim são as vitaminas C que eu mais gosto. Mas eu não acho não. Até porque a gente não encontra acerola com tanta facilidade. Diz você aí se você é de outra região, se você encontra acerola que você comprar no mercado assim, que nem a gente compra banana, limão, laranja. Eu acho difícil. Para quem não tem em casa um pé... Minha mãe e papai tem pé em casa, né? Não só os meus sobres também, tem tios que tem. Então é o jeito que a gente tem acesso à acerola. Se não fosse isso, a gente não sei nem o que eu ia encontrar. Não sei. Eu acho bem difícil, né? Vende muito no mercado polpa de acerola. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que você comprar uma banana, uma banana laranja. É, porque eu já consumi polpa. Tem uma diferença, gente. Tem uma diferença. Não é a mesma coisa que você tomar um suco da fruta. Não, não é. Não é diferente. O cheirinho aí. E aí está dizendo que é de Guaraná, né? Isso. É o... Mas o sabor que é de acerola. Isso. Aqui promete. Aqui está dizendo. Guaraná Antarctica sabor acerola. Refigerante de Guaraná sabor acerola contém aromatizante. Então... Está com cheiro sabe de quê? Energético. Eu também... É porque eu cheirei o que você falou. Eu acabei não falando. Eu também senti um... Um cheirinho de energético. Não tem cheiro de acerola. Acho que acerola é um... É um... Um aromatizante para você botar nas coisas. Muito difícil de atingir. Né? E aqui diz assim. Feito com o melhor do Brasil. Para comemorar os 100 anos de Guaraná Antarctica. Misturas que só o Brasil tem. Guaraná com um gostinho da hora. De acerola. Mermão. Então... Bem carioca mesmo. Bem carioca. Bem carioquês. É porque ele mermão eu acho que não tanto. Porém. Porra, nem é fome. Nem é do chai. Pensado Jesus. Mas é isso. Se tivesse escrito mermão aqui eu nem compraria. Eu acho que tipo da hora mermão. Até porque usando a linguagem politicamente correta dele. Porque é uma empresa gigante. Não vai botar gírias tão pesadas aqui. É. O carioca fala. Pois é. Mas eu acho que dá a hora e o meu irmão se encaixa bem. É. Fiquei encucado com o cheiro. Eu vou te falar. O cheiro parece um cheirinho de energético. Porque até gosto desse cheiro. Cheiro agradável. Tem gosto de Guaraná, mas tem alguma coisa mesmo nele. Tem. Não tem gosto de acerola. Não tem. Mas é um Guaraná diferenciado. Diferenciado. Como é esse diferenciado? Pra ruim ou pra bom? Pra bom. Pra bom. É gostosinho. Eu não consigo identificar. Assim. Tem. Lembra o Guaraná, mas não é ainda Guaraná. Isso. É um Guaraná com toque de alguma coisa. Só que esse toque de alguma coisa não é acerola. Não é acerola porque é acerola, gente. Acerola é acerola. Em algum lugar você percebe que a acerola é uma fruta extremamente forte, presente. Não tem como mascarar a acerola. Não, a acerola é muito bom, gente. Não tem como. É muito bom. Mas eu achei muito gostoso. Achei muito gostoso. Achei muito gostoso. O cheiro, você vai tomar assim, você sobe aquele cheiro de energético, porque eu gosto muito do cheiro de energético. Qualquer energético, gente, eu gosto muito do cheiro. Me agrada muito. Botou na boca? Não. É um Guaraná com alguma coisa. É, eu tô tentando ver. Eu tô falando de acerola. Nos ingredientes, mas o extrato de Guaraná, acidulante cítrico, acidulante cítrico. Então talvez esse acidulante cítrico, porque acerola é uma fruta cítrica, é que tá dando esse gosto que não é de acerola, mas tá dando um gosto cítrico, porque eu senti que realmente tem um gostinho de cítrico. Tem um gosto de Guaraná. Gente, não foge do Guaraná. Tem um gosto de Guaraná. É fiel ao Guaraná ainda. Mas na boca, sabe? Fica um sabor cítrico que não é acerola, mas não deixa de entregar um sabor diferente e bom, agradável. Sim, eu gostei. Curti. Eu também gostei. Tirando um quilo de açúcar, né? Que não é um refrigerante que tem como você beber com frequência. Nós não somos consumidores de refrigerante, não costumamos consumir refrigerante demais, assim, só quando é realmente um vídeo. No final de semana, gente. No final de semana, tem coisa que combina, né? É. Tem coisa que combina. Não é tudo que combina com refrigerante. Eu acho que é besteira pra mim. Eu já falei aqui, né? Tem que repetir. Pra mim, o que combina com refrigerante é uma fritura, que eu como também muito raro. Hambúrguer, batata frita e pizza. Isso. É. Eu acho que é o que combina. Mas só que são coisas que você come todos os dias. E como aqui a gente sempre fala valor energético, essas coisas, não vamos deixar de informar aqui. Então essa lata tem 145 calorias, tá? 36 miligramas de açúcar, gordura é zero, saturada é zero e tem 20 miligramas de sódio e açúcar não é miligramas, não, são gramas. 30 miligramas de açúcar. Gramas. É açúcar pra cacete. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Podem comprar, gente. Podem comprar. Põem sem medo. Não tem gosto de acerola, lembrando, mas é um gosto muito bom que a gente não sabe o que é. Mas tem um gosto muito bom. O cheiro é energético. E lembrando também, se você gosta de refrigerante, gosta de experimentar refrigerante novos, eu vou deixar aqui no card alguns refrigerantes que a gente já experimentou, gostou, tem um feedback legal. Então vai lá, assiste. E até o que a gente também não gostou. Porque não tem essa parte do só gostou não. Tem a parte também do não gostou. Exatamente. Deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Eu tenho a agradecer a vocês e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho